Para nossa receita, nós vamos precisar de uma maçã. Corte em rodelas. Com o auxílio de uma tampinha de refrigerante, nós vamos retirar o miolo da maçã. Na frigideira, passe bastante manteiga. Polvilhe uma colher de sopa de açúcar. Adicione as maçãs e reserve. Na tigela, vamos adicionar um ovo, meia xícara de açúcar, meia xícara de óleo, uma xícara de leite. Canela em pó a gosto. Misture bem. Queria aproveitar e mandar um abraço especial para a Ana, de Pederneiras, São Paulo. Uma xícara e meia de farinha de trigo. E vamos misturar bem. Se você quer uma receita fácil e deliciosa, e super prática de fazer, essa torta de maçã na frigideira é uma excelente opção para você. E uma colher de sopa de fermento em pó. Adicione a massa por cima da maçã. Tampe a panela e deixe cozinhar por 15 minutos no fogo baixo. É importante ficar bem douradinho, para a massa não ficar crua por dentro. Antes de virar, esse é o ponto ideal. O palito tem que sair limpo. Tante a panela novamente e deixe cozinhar no fogo baixo por mais 5 minutos. E a nossa torta de maçã já está pronta. Vou polvilhar açúcar de confeiteiro, mas é opcional. Uma delícia que você prepara em minutos. E fica com uma massa super fofinha. Olha só que delícia, gente! Uma ótima sugestão para o seu café da manhã. Se você gostou dessa receita, eu peço por gentileza o seu joinha e não esqueça de compartilhar. Eu sou a Laura do Quero Mais Receitas. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus! Um beijo! Tchau!